Bom dia! Tudo bem, gente? Como estão? Graças a Deus por aqui tá tudo bem. Dando início aqui a mais um vídeo no canal. Sejam todos bem-vindos. E aqui, olha só como que tá o nosso sertão nessa manhã. É uma bênção, gente, acordar assim, com esse céu nublado, cheio de nuvens. Agora aparecendo aqui pra vocês, né, de verdade, de fato. Então, gente, tô indo ali na roça. Agora, vocês viram que choveu, tá bem nublado. Já chegamos em abril, né, hoje é o dia 1º de abril. E a gente tá tendo chuvas ainda por aqui, graças a Deus. Tá bem nublado, sol hoje quase não deu as caras por aqui. O que é muito bom também, porque o sol ultimamente, aí uns centros atrás, tava muito quente. A gente conseguia fazer muita coisa fora. E é isso, então é, assim, gratificante, né? Esse da manhã é muita coisa pra mim fazer, sabe? Eu sei que muita gente gosta de acompanhar a minha rotina aqui, meu dia. Mas, às vezes, é muito repetido, né? Principalmente a rotina de dano de casa. É muito repetida. Então, assim, às vezes acaba que fica um pouquinho chato. Se vocês gostarem de ver, vocês me falem, tá bom? Porque eu faço questão de estar mostrando pra vocês um pouquinho da minha rotina aqui. Olha só como que tá aqui, ó. Tem bastante capim, bastante verde. O mato cresceu bastante. A casa tá ali na frente. Olha só a paisagem como tá diferente, né, gente? Muda bastante a paisagem nessa época de chuva. Mas é muito bom. Olha a mata que tá aqui, pessoal. Olha isso. A Adriana já tá super empolgada. Caso muito que eu atacar ela ali, ela volta correndo rapidinho. Mas é, olha só como que tá por aqui, tá vendo? E é muito bom, porque nessa época, né, fica tudo assim, verdinho. E eu já falei pra vocês que essa vegetação, ela não morre no período de seca. Ela meio que se protege quando vem a seca. Então, o que acontece? Ela perde as folhas. Ela perde todas as folhas nesse período aí de seca. Quando chega. Porque, infelizmente, é muito raro isso não acontecer. Normalmente acontece. Mas é isso. E aí, pessoal? O meu dia é assim, né, gente? Então, a gente tá fazendo bastante coisa. Além do canal, a gente também tem a casa, a família, né? E também tem outros trabalhos por fora que a gente acaba fazendo. E é aquela pergunta. Como é a vida de uma pessoa que sai da cidade pra morar na roça? No nosso caso, que saiu da cidade pra morar no sertão. Então, a vida não é igual nem diferente as outras, né? É uma vida normal, uma vida comum. A gente vive na nossa casa. Trabalha também. As ovelhas estão por aqui, olha só. Estão comendo. O pasto que tem aqui tudo verdinho. Elas gostam. Elas ficam o dia todo aqui, gente, comendo. E é pouquinho agora, né? Mas ao momento as ovelhas ficam juntas, assim. Só o gado que fica separado. E as cabras também ficam um pouco separadas. As cabras gostam mais de ficar em cima de pedras, assim. O pé de embu já parou de colocar embu. Esse ano não foi tanto embu assim. Não. Mas eu vou ver se eu acho algum aqui pra mim. Eu gosto de embu com sal. Não trouxe o sal, mas eu gosto de embu. Mas já acabou. A safra já acabou. Já não tem mais. Né? Vai. Olha só. Tem um aqui, achei dois. Ai. Nossa, tá molhada aqui. Aí, gente. O pessoal tá ali trabalhando. Na brota de mato. E destocando, né? Aqui já é outra roça. Inclusive, acho que eu já mostrei aqui pra vocês também. Algumas vezes. Mas é a roça onde tá a vaca. Essa época eles estão destocando o mato, né? Pra que o capim saia no verão ou colocar os bichos aqui. Mas o trabalho é muito pesado, viu? E às vezes é um trabalho, assim, que é mais pro prazer mesmo, sabe, gente? Não é um trabalho onde você consegue tirar alguma coisa, assim, uma fonte de renda. Não sei o que você venda depois, né? O gado, essas coisas. Eu trabalho muito, assim, aqui. Sabe? Te toca no mato. Aí, cria um animal. Um faz boi, né? Meu pai tá aqui na roça. E eu vim aqui mostrar pra vocês. Mas eu não vou filmar o pessoal trabalhando ali. Porque tem... É... Tem um irmão meu que não gosta de aparecer. Tem um primo meu também que eu acho que ele não gosta de aparecer. Então, assim, a gente tem que respeitar, né? Eu só vim caminhando um pouquinho aqui. Aproveitei e filmando pra vocês também. Um pouco. Mas... Ó, vou mostrar pra vocês como que é. A roça, ela tá bastante mato. Esse aqui é o capim. Tá vendo? É o capim. Não tem tanto porque a vaca tá aqui. Mas, por exemplo, esse capimzinho aqui, ó. Precisa sair, né? Pro gado. Essas aqui são plantas que são... Que são muito úteis, digamos assim. É a catingueira, né? Ó. Ela não é uma planta tão útil. Tá vendo? Isso vira uma árvore. Depois fica assim, ó. Se deixar. Seria bom, né? Se não utilizasse a roça. Pra colocar gado. Olha o tanto de mato que tem aqui. Tá vendo? Tudo verde. Parece uma floresta, né? Mas, quando chegar seca, tudo muda de novo. Fica tudo seco. Inclusive, aqui no canal tem vários vídeos aqui que eu mostrei. Como que fica na época da seca, né? Mas, assim, nessa época de chuva. Fica tudo tão verdinho, tão bonito. Aí, aqui, gente. Fica esses matos aqui. Eles estão arrancados esses matos. Vou mostrar ali pra vocês que eles já arrancaram. Eu sei que... Eu sei que tem gente que não gosta, né? Desse processo de... De cuidar da terra. Eu também acho que não seja tão legal, né? Mas, assim, é a forma que o pessoal aqui sabe fazer. É a forma que eles aprenderam. E outras pessoas aqui já começaram também a ter mais um pouco de informação sobre cuidado com a terra. Mas, no caso, olha só. É muita pedra por aqui. Tá vendo? O mato sai dentro da pedra e fica assim. Olha como que fica. Eu sei que vocês gostam de ver nossa região. Gostam muito de acompanhar aqui as paisagens, tudo. E, assim, ultimamente é essa a realidade, né? Tá chovendo, graças a Deus. Ó, gente. Já destocaram tudo isso aqui, tá vendo? Mas, olha o tanto de mato que ainda tem para destocar. Tem bastante. Aí o pessoal tá ali dentro, trabalhando dentro do mato. Trabalho pesado. Meu Deus do céu. Tchau, 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 tchau. Oi, gente. Vocês viram aí, né? O Adriano passando de carro. Deu passagem, mas a gente foi procurar passagem em outro lugar. Mas já estamos aqui apogados. Conseguimos chegar. Deu tudo certo. Já fui ali resolver umas coisas que tinha para resolver. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês o corpo da cidade. Como está o movimento hoje. O Adriano ficou com a Adriana ali. Na pracinha. Enquanto eu ia ali resolver umas coisas italopélicas. Aqui atrás de mim é a igreja. A catedral da cidade, né? Da afogada. Você tem a afogada na igreja. E aqui atrás é a igreja. E aí agora eu vou conhecer o alívio mercado. Eee, tá brincando? Oi, gente. Olha, está aqui o estacionamento com a Adriele, né, Adriele? Uhum. A gente vai aqui no mercado agora. Vamos comprar umas coisas. Está faltando, né, Adriele? Uhum. Está faltando. Aí eu vou no mercado aqui. Vou para a G.U. Não consegui mostrar muita coisa para vocês na rua porque estava muito barulho, muito mesmo. Muita música tocando, então eu não consegui mostrar. 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 Gente, já estamos de volta para casa. o sol tá muito quente, parece que não, porque o clima tá assim, parece que vai chover, vai estar muito quente, muito calor, abafado e é isso aí, as estradas estão mais pra lá que pra cá né amor, como é que tá as estradas? Tá zoada hein? Tá zoada né? Coisa tá feia Vocês viram aí né, a gente vindo, mostrei um pouquinho aí pra vocês o carro passando o Adriano desceu e pra poder ver se tinha água e tudo, aí eu desci, eu falei vou descer pra mostrar, vou filmar pra registrar no canal, e aí gente tá né amor? Tá zoada Tá zoada, isso que a gente ia por outra estrada, aí voltamos, pegamos essa estrada aqui, mas assim, quando chove é esse ferreio pra sair do sítio Nós ficamos ilhados né? É, ficamos ilhados, mas ainda bem que assim, graças a Deus a gente não sai tanto né, só quando precisa mesmo se fosse pra sair direto não tem condição, só passa mesmo carro grande né, e olha lá ainda na verdade o pessoal aqui dessa região tá totalmente ilhado assim, quem mora do lado de cá do rio, tudo bem consegue. Não, de moto a pessoa quer passar, passa no carro. É, de moto, de moto consegue. Nós estamos passando porque o nosso carro é, ainda bem que é um pouco alto né, é um pouco mais baixo já não passa. Não passa. Mas e assim, e não precisa ser chuva forte, porque as chuvas não são tão fortes né? Às vezes nem chove aqui né, a água vem. A água vem, é. Mas é gente, perrengue veio pra passar, mas a gente vai se virando como um fode. Mas só aconselho sair mesmo, se for um caso de necessidade mesmo que precisa. Que não tem como resolver aqui na zona rural, mas se não, não compensa sair, sabe? A não ser que passe o período de chuva e aí tudo voltou ao normal. Mesmo assim, ainda também, eu mesmo não gosto de sair. Quando dá, o Adriano vai sozinho. Mas quando tem que eu ir, não tem jeito, aí realmente eu vou. Mas é isso. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês como que tá a estrada de terra que a gente tá indo pra casa. Vou mostrar pra vocês como que tá. Olha só pessoal, só que tá bem verdinho. A passagem é muito bonita mesmo, muito. E já estamos sem abril. E olha como muda né, amor? Porque quando, o ano passado, essa época já não tava mais chovendo né? Não tava mais chovendo. É, tava seco. Mas é assim mesmo. A gente já tá chegando, a gente vai atravessar de novo o rio agora. A gente pegou esse rio aqui que tá mais fácil. Os outros lá sentindo afogados, não tem como passar. Tem mais água né? Tem mais água. Nosso colega passou de moto, mas deu no meio da moto né? Aham, deu no meio da moto. Foi difícil passar. De moto passa, passa? Sim, de moto é facinho pra passar. Tá. Bastante plantação de milho, o pessoal plantou bastante. Olha só a plantação de milho aqui ó. Todo canto que a gente vai tem uma plantação de milho. Porque é a época que chove, o pessoal planta bastante. Mas olha só, tudo perdido. Esse é o cenário pessoal. O cenário aí do sertão é esse agora, no momento né? Com essa época de chuva, o cenário é esse. A gente tá num sítio aqui né? Uma comunidade que tá do lado de cá do rio. A gente tá do lado de cá do rio. Então, se caso chove muito, o rio enche. Porque esse rio, ele enche por conta das barragens. Principalmente as barragens da cidade. Quando ela enche, que sangra, a água cai toda no rio aqui. Aí esse pessoal que mora desse lado aqui, eles não ficam ilhados. Eles conseguem ir na cidade. Porque a PE já fica bem aqui, vocês viram aí né? E eles não tem esse problema, essa dificuldade. Já quem mora do lado de lá, já tem dificuldade. Então, não aconteceu isso ainda, até agora esse ano. Mas, às vezes, é impossível transitar com carro, com moto. Até moto vai, eu acho que moto... Mas é perigoso levar. É perigoso rezar, porque tem idoso, né? Tem criança, tem tudo assim, tem mulher grávida. Rezar para que a mulher não resolva parar nessa época do ano e que os idosos estejam bem de saúde e que as crianças também, né? Porque é mais complicado assim, essas pessoas que têm mais necessidade assim. E criança, a gente não tenta cuidar muito bem delas em casa, para quem não vem aqui levar no hospital, em alguns casos, né? Mas é isso. Mas o céu está assim, bem azulzinho, bonitinho. Olha aqui. O pessoal que mora aqui, essa região aqui, essa comunidade aqui, se chama Sítio Leitão. É bem vizinho aqui da nossa. Nossa casa fica bem ali, ó. Bem aqui, tá vendo? Então, vamos passar. Já está chegando ali no rio, e aí eu não vou descer mais para mostrar para vocês, mas a gente vai passar no carro. Olha, eu não gosto de passar na água, né, amor? Não, estraga. Fica arrangindo no carro. Meu, é muito. Quando pega nas partes do motor, estraga tudo por isso. É. O Adriano não gosta. O pessoal joga carro aqui dentro, né? D20 tudo. D20 tudo bem, não tem nada eletrônico, tudo mecânico. É. Aí assim é ruim. Aí o Adriano falou assim, hoje de manhã, que passar, passa, né? O problema é um mês depois, né? O problema é depois. E uma coisa que a gente não quer é quebrar esse carro. É. Porque aí sim, a gente está na mão mesmo. Você fica sem carro aqui nesse buraco. Meu Deus do céu, se ficar sem carro aqui... Sério. Não é luxo, tá, gente? Carro aqui não é luxo. É questão de necessidade. Na cidade, você pega ônibus, você pega táxi, você pega Uber, pega tudo que aparece, assim. Vão na perua. Aqui não tem transporte público. Aqui não tem. Você pega ônibus e vai para onde você quer. Não, aqui é D20. É D20? O mato está bem fechado, bem fechado mesmo. E aqui é o fio, né? Aqui é o fio. Aqui é o fio. Olha só. A água está passando aqui, ó. Tem um tubo aqui, tá vendo? A água está passando aqui. Dentro desse tubo. Mas ali na frente, gente, olha só. Não tem. Então tá, assim, esse barranco aqui. Ó, tá esse barranco aqui. E o carro vai passar aqui, ó. Dentro. E lá na frente vocês conseguem ver aqui, ó. Essas pedras aqui. Aqui também tem um cano. Olha só. Tem um cano aqui e tem outro ali lá na frente. Mas, ó. Eu acho que esses tubos tinham que ser colocados na estrada toda. Não sei. Pra ser sincera, pessoal, o serviço está muito mal feito aqui. Tem que pagar a população. Realmente, tem que pagar a população. Mas olha só. O Adriano veio hoje aqui. Passou aqui muita pedra. Olha só. Porque se for lama... Não é pedra. É pedra. Mesmo assim, né? Mas olha o tamanho das pedras que tem ali, gente. Não sei se colocaram essas pedras, tudo. Isso aqui também, pessoal, é um descaso, né? Olha só. Meu Deus. Olha isso. Olha o tanto de pedra que tem aqui. Olha o tamanho de pedra. Olha como é essa pedra aqui. Imagina. Olha lá. Um carro baixo ali não passa. Tem que ser um carro mais alto pra poder passar. E aqui também é essa situação. Olha só. Olha a situação aqui, ó. Porque quando a água vem, ela sai cavando tudo. Até chegar lá no rio. Então, faz buraco, faz... Olha o barulho do carro. A gente tem graça e já era. Isso. E assim, a gente... Uma coisa desse carro, assim, que a gente... Eu não vou nem elogiar, mas assim... Pelo tempo que a gente tá com esse carro, que olha... Tem tempo já, viu, gente? Ele... Graças a Deus, né, amor? E olha que bichinho trabalha, viu? Nossa. A gente roda muito. A gente roda bastante. E já... Isso que a gente já veio de São Paulo pra cá várias vezes com ele também. Já voltou. Rodamos muito lá. Aí, assim, nunca aconteceu de deixar na mão. Mas a gente tá rezando pra que não fique na mão. Ó, aqui, ó. Tem casa com piscina aqui, ó. Ó. Quem quiser ir alugar a casa com piscina, tem aqui. Aí, vamos seguindo aí. A gente mostrando aí essa região pra vocês aí. Mostrando, compartilhando com vocês um pouquinho. Porque tem muita gente que gosta também de saber como que é que a gente vive aqui, né? Como que é que a gente vive no sertão, sem ser na cidade, né? A gente não tá vivendo na cidade. A gente tá vivendo no interior mesmo, na zona rural. E é assim que a gente vive, na zona rural. É desse jeito. Tem os prós e os contras, né? A gente vive em paz, na tranquilidade. Numa casa que é razoável, confortável, né? Tipo, só não tá terminada, mas a casa é confortável. Mas é isso. Estamos chegando já. Graças a Deus. Ali embaixo também tem um rio. É que não dá pra mostrar pra vocês. Tem bastante proteção de palma também. Mas estamos chegando já. Graças a Deus. A Adriana tá dormindo. Tá exausto. Tá dormindo, tá? Gente, tá solto. Olha aquele bui ali na frente. Olha, tá solto. Olha as orelhas dele. Será que corre atrás do carro? Olha o jeito das orelhas dele, tá vendo? Tá solto. Tá solto. Fugiu. Estima ali. Olha. Aí ferrou. Eita. Será que eu vim pra cima do carro? Buzina, buzina. Ih, ei, ei. Ai. Meu Deus, o boi é bravo. Misericórdia. É bravo. Meu Deus, uma carreira desse boi. Não tem um carro. Credo. O problema é amassar o carro. Né? E ele vim pra cima? É, amassa o carro. Deus é. Tu vim em cima do carro que já era. Meu Deus. E ele fungando, você viu? É. Ele fungando, boi. Deus é ele. O que é? O que é? Tô dando da padaria. Olha ele vim afundado ali. É. É dele, será o boi? Deve ser. Fugiu da roça. Bênci, Tain. Pra passear no canal. Tá? Aparecer no canal. Mostrou ele? Mostrei. Mostrou. É, gente. Aqui é assim. A gente tem que passar nas casas dando a benção. Bênção, 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 Bênção. É assim. Ai. A gente tem essa tradição aqui ainda de dar a benção. A Adriana dá a benção pra todo mundo. Ela veio pra pai dez vezes e ela dá a benção dez vezes. Olha o mato aqui, ó. A gente chegamos. Chegamos aqui na zona rural. No meu sítio. Esse aqui é o meu sítio. Olha aí. Direitos autorais do meu canal, não. Tem música? Não é pouco. Olha só. Chegamos aqui, ó. Aquela D20 que tá vindo lá na frente. Ela chegou agora também, eu acho. Chegou com os passageiros. Ela vai todo dia. Aí leva o pessoal. Chegou agora. Olha lá. O pessoal aqui vai de D20. A D20 passa nesses rios aí, né? Passa. A gente ia pela Intan. Aí a gente encontrou um colega nosso e falou assim, ó. Tá ruim a estrada lá. Aí a gente ia pegar a estrada por dentro. Aí o Adriano já conhece um pouco, né, amor? Já sabe como é que é. E aí pronto. Voltando pra trás. É, voltando pra trás. Pra lá. Pra casa agora, gente. Pegar esse prato aí pra entrar lá no sítio lá. Nosso sítio, né? Sítio... É o nosso sítio, porque só tem nossa casa. Aqui não. Aqui já tem várias casas, tá vendo? Então, é o sítio de todo mundo aqui. Lá não. É só o nosso. Só tem a nossa casa e as cabras. E o vovô que mora lá também. Só vai todo dia pra lá. Mas aqui tem muita casa, tá vendo? É muita casa, o povoado. Então, já é diferente. Ali embaixo dá o riacho. Olha o que o passarinho fez aqui. Um serviço aí. O passarinho trabalhou aqui no nosso carro. Olha essa plantação de milho aqui como que tá. Bem velhinho. É muito bonito quando tá assim, velho. Ficasse assim o ano todinho. Ficasse assim o ano todinho, né, velho? Não teria problema com água. Porque a gente colheria água quase sempre. E... Só o problema seria mesmo as estradas. Mas as estradas dá pra resolver. É porque ninguém resolve. Tô descobrindo a solução. Tem que ir lá falar pra eles a solução. Que solução? Não tem. Você tem? Tem que ver alguém com alguma ideia legal. É, então. Mas eu falo isso, gente. Só que assim, hoje eu tô no luxo. Eu confesso pra vocês que hoje eu tô no luxo. Por quê? Porque quando eu era solteira, não era casada, tudo. Era mais difícil. A gente passava era de canoa. Não tinha nessa. Mas remando, né? Era remando. Não, eu não remava. Mas... Não, eu nunca remei canoa. Se fosse pra eu passar remando, eu ia ficar do lado de cá. Não ia não. Ficou? Por quê? Você passava? Não, tinha um menino. Você pagava 50 centavos pra ele. E ele levava você pra lá e pra cá. Levava todo mundo. Cada um fazia como remando. Remando. Cada um remando. E uns ia com caneco, tirando água da canoa e jogando fora. Canoa furada. Acho que ela tá lá até hoje, essa canoa. O pessoal usa dela. Mas, então, era assim. Isso quando era no inverno. Quando era na seca, eu ia pegar carro nessa pista aí que vocês veem. Ainda muita gente faz isso, né? Às vezes até a gente dá carona pra algumas pessoas, né? Mas eu ia daqui do sítio até lá na pista pra pegar um carro pra ir pra cidade. Então, imagina. O sol rachando. E era assim. Perna pra quem tem quer. Então, vocês falam assim. Ah, Gisele, a sua casa é longe da casa da sua mãe. Gente, olha, eu sou boa pra andar, viu? Porque eu andava tudo isso aqui. Era a pé. Não tinha carro, não. Só que tem hábito de andar, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia é moto. Hoje em dia, assim, é bicicleta. A bicicleta ninguém nem usa, mas a bicicleta você nem vê por aqui. Quantas pessoas mais velhas? Até me deram uma dica de comprar bicicleta, mas assim, gente. Eu tinha uma moto em São Paulo. Eu ia trabalhar de moto. Aqui, se as condições financeiras melhorar, a gente comprou uma moto. Até melhor, né? Econômica. Pra gente, então, né? Porque às vezes você vai na cidade e você tem que ir de carro. Né? Porque não tem outra alternativa. Mas, eu confesso pra vocês que hoje eu tô no último. Eu tenho carro na porta, posso ir na cidade. A gente consegue fazer as coisas. Antes, você, pra ir na cidade, o pessoal que vai de D20, eles têm que seguir o horário da D20, porque senão, se ela faz 6 horas da manhã, é 6 horas da manhã. E se você não estiver lá esperando 6 horas, você perde e não tem mais como ir pra cidade. A não ser que você vá até lá na pista pra pegar carro. E mesmo assim, você não tem que ir lá na pista esperando os carros vindo da cidade pra parar, pra passar ali e você tem que pagar a passagem. As sprintas, né? As sprintas e D20 também. As passagens é R$10, você paga daqui pra cidade R$10 pra vir e R$10. pra voltar e, de repente, vai. É isso que eu quero falar pra vocês. Que, assim, às vezes, a gente... Eu não tenho capacidade nenhuma de estar reclamando. Porque eu tenho mais a que agradecer. Hoje, eu tenho mais a que agradecer. Agora é que tá hoje, sabe? Mas é assim mesmo. E mesmo naquela época, também, eu não reclamava. Porque eu não sou o tipo de pessoa que vive reclamando, não, sabe? Mas é isso. Agora, a gente tá chegando em casa, cansada. Que é uma viagem, né? É uma viagem. Cansa. É de cedo, tá batido. Você imagina, você indo. E D20, talvez. Porque você vai na carroceria, né, D20. E agora o Adriano vai abrir aqui a nossa porteira. Automático. A porteira. Chegamos aqui no sítio. Sítio da Gisele e do Adriano aqui, ó. O Adriano vai abrir a porta. A porteira. Esperando que chova. Porque tá um calor, ó, gente. Olha o mato que tá aqui. O Adriano vai abrir ali agora. Porque os bois do meu pai tá aqui nessa roça agora. Aí ele vai abrir. E vocês vão falar assim, Ai, Gisele, por que não desce você e vai lá abrir? Vou nada. O sol tá muito quente. Não vou não. Ah, o Adriano tá ali, ó. O Adriano tá ali. Agora abriu, passou, vai descer e fechar, né? Ximara. Só vou parar mais pra frente aqui. É. Chegamos, graças a Deus, chegamos aqui. Os bois tá ali na roça. Quebraram a porta da roça. Ah, é. Quebraram o retrovisor do carro. Quebraram. Os bois. Os bois. É. Os bois da Gisele. É isso aí, meu povo. Chegamos. Vou entrar pra dentro agora. Vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.